Agora eu vou te ensinar a fazer o quadradinho da dança do ventre, isso mesmo. Então vamos lá arrumar a postura, pés na linha do quadril, coloca o pé levemente para a diagonal fora, que é esse andeor, tá bom? Pé em andeor ajuda a gente a ter articulação aqui maior no quadril, ou seja, a gente tem mais movimentação no quadril quando a gente posiciona os pés dessa maneira, tá bom? Vamos começar com os joelhos flexionando e deixando o quadril na lateral, tá bom? Depois você vai levar a pélvis dentro, ou seja, vai fazer um encaixe frente mantendo o quadril na lateral. Depois você transfere para o outro lado, mantém esse quadril lá na lateral, porém ele ainda está encaixado, tá bom? Depois você vai soltar lá atrás, ok? Então lateral, encaixe, lateral, desencaixe, ok? Agora vamos usar contração também de glúteo. Então lateral, encaixa, lateral, desencaixa. Um, dois, três, quatro, beleza? Se você quer aprender mais de dança do ventre, não esquece de comentar aqui, eu quero, que em breve vamos ter aulas gratuitas e online. Então eu te espero lá, maravilhosa! Tchau! Tchau!